Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um PQP News, vinheta e notícias do dia. Na verdade, dois dias. Bom, ontem eu não consegui fazer o PQP News, era pra eu ter feito sobre o resumo do Tour Down Under, primeira etapa, etapa mesmo, que a gente ia falar do lado Classics Under Down, que é aquela prova que é prévia ao Tour Down Under, e tivemos a primeira etapa, que foi impressionantemente vencida pelo Elia Viviani, ele conseguiu fazer uma arrancada inacreditável, ele tava mal colocado, ele tava bem pra trás, ele passou esprintando, esprimidaço pela esquerda, o cara que tava do lado dele quase chegou a derrubar, ele chegou bem próximo, mas ele conseguiu passar, abriu em double tom as três bikes de vantagem, então realmente impressionante, primeiro, a movimentação dele dentro do pelotão, que foi bastante impressionante, a frieza dele de passar por um espaço ali que ele quase não cabia, e depois a potência que ele conseguiu colocar pra abrir bastante vantagem e vencer. Foi realmente impressionante a aceleração dele. Na segunda etapa tivemos, assim como na etapa prévia, lá no Down Under Classic, rolou um tombo feio a pouquíssimos metros da linha de chegada, que barrou o pelotão, ou seja, segurou boa parte dos sprinters para trás, um cara relativamente desconhecido, o Patrick Bevin, da CCC, ele venceu, bateu ali o Caleb Ivan, o Peter Sagan, enfim, o Viviani chegou mais pra trás, o Viviani chegou em sétimo, mas o tombo aconteceu, como eu falei com vocês logo ali antes, deu uma travada, mas acabou que os principais sprinters conseguiram passar. Não sei se o tombo deu alguma atrapalhada na hora da embalada ali, que os melhores sprinters não conseguiram vencer a etapa, mas esse menino aqui, o Bevin, conseguiu também uma boa arrancada e venceu bem aí a segunda etapa do Tour Down Under. Uma notícia bastante esquisita, um ciclista de 79 anos conseguiu escapar ileso de uma explosão de bateria de uma bicicleta elétrica que ele estava utilizando. Ele estava usando uma bike adaptada, era uma bicicleta, uma Pinarello Dogma, na qual ele adaptou, a Pinarello tem uma versão de Speed pra bike elétrica, mas no caso dessa bicicleta dele foi uma Pinarello Dogma que ele adaptou com o motor elétrico, mandou colocar, e aí a, essa Pinarello F8 Dogma, né, e aí a bateria do kit elétrico que ele colocou, ela pegou fogo, explodiu e ficou pegando fogo. Tem até umas imagens aqui bastante interessantes que o pessoal publicou no Twitter. Isso aconteceu na Austrália mesmo, ele estava subindo a subida do Corkscrew, que é uma das subidas famosas do Tour Down Under. Quando aconteceu isso, a bicicleta do cara começou a pegar fogo. Ele saiu, não teve nenhum tipo de queimadura, mas a bike ficou destruída, ali a parte próxima do selim, a parte que fecha o triângulo dianteiro da bicicleta ali, onde sai o City Tube, derreteu, virou poeira o negócio. Então realmente bem impressionante aí ele ter escapado. E a última notícia do dia aqui, temos a apresentação da equipe Track Brasil com o objetivo de incentivar o ciclismo feminino. A Track Brasil apresentou uma equipe 100% formada de mulheres. Então a equipe feminina, geralmente a empresa de um modo geral aqui no Brasil, tem equipes esportivas que são formadas por homens e mulheres. A Track resolveu investir aí no 100% feminino. As atletas que vão compor o time, deixa eu só pegar os nomes certinho aqui, é a Bia Nery, deixa eu até ler aqui do release deles, que acumula tidos no Teatro Olímpico como campeã mundial militar e vice-campeã sul-americana. Representará a Track nas distâncias curtas e na corrida pela vaga olímpica. A Bruna Mann ficou no top 10 dos campeonatos europeu e sul-americano de Ironman em 2018 e é um dos nomes mais cogitados para levar o Brasil ao campeonato mundial Ironman em Kona. A Ana Luisa Panini, que já era atleta da Track, atual terceiro lugar no ranking brasileiro e com títulos como terceiro lugar misto 2016 e terceiro lugar feminino 2017 no Brasil Ride. A Luma Diniz, que chega ao time Track Racing como foco nas provas de XCO, atleta de Resende no Rio de Janeiro, entrou recentemente para a elite do mountain bike. Vitória Ramali, que representará a equipe Track nas provas de ciclismo e para repetir sua super temporada no ano passado quando conquistou o título do Gran Fondo Nova York, Rio de Janeiro e terceiro lugar no Letape. Então, esta é a equipe, são as cinco meninas que vão representar a Track aí no ano que vem. Desejo boa sorte para vocês, que dê tudo certo aí com esse novo time inovador aí formado só por mulheres. Só para encerrar aqui, dois recados, um nosso e um dos nossos parceiros, a MXBikes.com.br, um dos nossos parceiros aqui, loja virtual, eles estão com promoções de produtos da North Wave, que é capacetes, breteles, sapatilhas, etc. Vou deixar aqui o link para eles, eles estão com suas promoções, entrem lá e deem uma olhada. E outra coisa é na nossa loja, se você for olhar tanto a garrafinha quanto a Mini Biker Bag, que é aquela bolsa que a gente tem para viajar e tal, que cabe sapatilha, etc. Os dois produtos estão com 15% de desconto. O código de desconto é PQP15, então vou deixar aqui embaixo, vocês entrem lá, digita PQP15, você tem desconto nesses dois produtos. Beleza? Bom, então está aqui embaixo o link da MXBikes e também dos nossos dois produtos. Valeu galera, abraço para vocês, tchau!